Oi meu amorzinho linda! Tudo bem amor? Vamos de recebidos da dona Natura. Recebidos da Natura que é linda, maravilhosa, fofa amiga. Cíndia Montimarcas me enviou, tá? Vou mostrar pra vocês tudo que tem nessas caixinhas. E se você gosta da Natura, se você é uma revendedora, se você tá começando a revender, eu acho muito interessante, muito legal você seguir aqui a playlist da Natura que tem muitas coisinhas legais. Aqui a ajuda de recebidos, lançamentos, novidades, então temos aqui uma playlist bem bacana da Natura, tá? E vamos abrir essa coisa linda aqui, ó, que a Cintia mandou pra gente, que coisa mais fofa! Vamos lá! Na verdade, é, recebidos e as comprinhas que eu comprei dela, né? Porque eu sempre compro uma coisinha ou outra dela pra ajudar a minha amiga, né? Então eu vou começar mostrando as minhas comprinhas, tá? Mas tá aqui, ó, os dois. Muita coisa boa da Natura. Vamos ver o que que tem aqui. Primeiramente, ela me mandou amostras que ela sabe que eu gosto. Ela mandou o Kayak Aventura, ó, e o meu primeiro humor. Ela mandou duas amostrinhas de perfume, tá? Eu vou, esse daqui já sei o cheirinho dele, mas esse daqui ainda não. Esse daqui eu já vou abrir porque eu sou curiosa, né? Não sei se é masculino, se é feminino, vamos ver. Esse, Kayak Aventure. Aventura. Eu queria americanizar um negócio que tá em português. Ai, que gostoso! Não, acho que é feminino. Ai, que delícia, amiga! Uma delícia! Hum, adorei! Muito gostoso esse Kayak Aventura. Aquele nosso cheirinho que a gente gosta. Muito delícia! Gostei, gostei muito. Ai, eu comprei, amiga, um esfoliante de maracujá, ó. A outra vez ela me mandou de açaí, que já acabou. Ai, eu comprei agora o de maracujá. Tô muito louca pra usar. Olha só. Que maravilha! Vou usar, amiga. Começou essa semana. Comprei o meu shampoo Murumuru, porque o meu tá acabando. Como você sabe, meu cabelo, eu lavo cabelo três vezes com shampoo quando eu lavo cabelo. Então, o shampoo comigo é uma coisa que acaba assim, que nem água, né? Ai, eu comprei o shampoo, porque o meu já está praticamente no fim. Eu comprei o refil. É muito importante a gente comprar refil, tá, gente? Só lembrando que o refil tem uma importância muito significativa pra nossa natureza, tá bom? Tá ótimo! E comprei também aqui o shampoo e a máscara Express. Cabelos danificados, tingidos e alisados, ó. Esses aqui, na verdade, eu comprei pra Emily, por causa da progressiva dela. Tá vendo? Que é pra cabelos alisados, né? O dela tá alisado com progressiva. Então, eu comprei a máscara e comprei o shampoo. Vou testar essa semana. Eu falo lá no Instagram, tá? Fala no meu Instagram, amiga. Vou falar lá, dar o feedback desses produtinhos lá. Obrigada, Cintia! Amei minha comprinha, amiga! Mas vamos para o recebido, essa caixa é maravilhosa. A Cintia é sempre muito caprichosa. Ela sempre manda umas caixas lindas, cara. Eu falei pra ela, para de gastar com caixa, amiga, comigo! Eu falei que eu senti de Natal. É quase Natal. Amei, amiga! Vou abrir. É muito chique essas caixas, né? É até muito paciente. Porque eu não ia assim de abrir. Você gosta de surpresas? Olha só isso aqui. Olha o que ela mandou. Um bilhetinho. Você gosta de surpresa? Olha só isso aqui. Eu vou dar na sua cara, Cintia. Vamos ver o que tem. Vamos ver o que tem de surprise. Ai, não! Não quero rasgar o bilhetinho! Não, não rasgou, amiga. Deu uma remendada aqui que eu vou colar aqui na minha relácia. É muito lindo! Temos aqui um sabonete líquido cremoso. Foi relançamento de nova embalagem no ciclo 04. Olha só. Da Natura Soul. Esse aqui é sabonete líquido. Que delícia, amiga! Eu vou colocar, sabe, na onde? Lá no meu banheiro. Tá acabando mesmo? Então eu vou colocar esse daqui lá. Ela trouxe o que ela entra em um creme para o corpo. Express. Foi lançamento do ciclo 05, ó. Também da Natura Soul. Ai, será que é cheiroso? Eu não tenho paciência, gente. Deixa eu já abrir aqui e ver. Vamos ver se tá cheirosinho. Ai, que delícia! Ai, eu amo esse cheirinho da Natura Soul. Vocês gostam? Esse é um cheirinho tão único, né? Olha! Ai, que delícia! Amei, amiga! Ai, eu amo essas coisas! Adorei o cheiro! Meu banheiro também. Mandou duas amostrinhas, ó. Mandou revelar, porque ela sabe que é um perfume da vida. Revelar meu perfume de adolescente. Usei muito na minha adolescência. Olha só. Ela colocou aqui, ó. Especial, no ciclo 06 e 07, em kits do Dia das Mães. Realmente tem mesmo, porque eu vi lá na revista, tá? Ela mandou a amostrinha do revelar. E mandou a amostrinha do humor. Aquele da Ambalagem Rosa, dose de humor, que foi lançamento no ciclo 04. Aquele rosinha que eu falei que é uma delícia. Vocês lembram? Eu postei lá no Instagram. Se você não lembra, porque você não tá no meu Instagram. Então você vai lá. Aí ela mandou, como eu sei que o seu já acabou, sentiu a sua cara. Ou está no fim. Mandei outro pra ti, que é o quê? O óleo. O óleo corporal da Seve, que eu sou apaixonada. Ela sabe que eu sou apaixonada nesse óleo. Ai, Cíntia, eu sou louca. Cíntia, para. Eu amo, amiga. Obrigada. Mandou um olhinho no Seve. Vou usar muito. Mentira que você me mandou isso. Cíntia Maria. Estava promocionada no ciclo 04. Na loja online. Você consegue comprar com um desconto. Pelo amor de Deus. Olha que nós temos aqui. Água micelar da Cronos. Ela tá em promoção no site da Cíntia. Cíntia, o link dela tá aqui embaixo. Gente, vocês comprando lá, a compra chega na sua casa, amiga. Você não precisa fazer nada. Na sua casa, a sua comprinha, a sua caixinha. Então, aproveita pela promoção, olha só. Parece que tem frete grátis, acima de 30, 40, 50 reais. Uma coisa assim. Tem um frete grátis. Então, compensa muito, cara. Cíntia. Acaba precisando mesmo, amiga, de água micelar. Amei. Da Cronos, ainda rico. Aí, ela mandou outro creminho. Não sei de avelã. Olha, ela falou que esse creme tá de volta no ciclo 07, ó. Aquele creme de avelã. É a Lenzinha pra você. A Lenzinha ama esses sachezinhos de creme. Tá vendo? E mandou outro especial no ciclo 06 e 07, em kits do Dia das Mães. Ai, eu amo esse, amiga. Aquele essencial exclusivo floral, ó. O meu até acabou já. Porque ela tinha me dado da outra vez, ó. Mas vem em kit agora, Dia das Mães. Ai, gente. Ela mandou um body splash. Eu amo body splash. Cíntia. Cara, amou. Amora, vermelha e jabuticaba. Meu, imagina o cheiro disso. Amora e jabuticaba. Não é imaginário o cheirinho que deve ter isso daqui? Cara, vou abrir já. Vou abrir já. Olha. Ai, gente. Eu tô... Vou passar agora, pra não ter que saber. Vou passar já. Gente, olha o borrifador. Que delícia. Gente, que coisa boa. Nossa, ele tem muito... Ele é muito docinho, sabe? Ai, que delícia. Olha, confiou bem com a minha unha. Gente, eu amei, gente. Que delícia, amiga. E foi até bom você ter me mandado. Foi aquele que você me mandou de água de coco. Tá acabando. Amém. Ele apaixonou esse cheirinho, que é um cheirinho docinho de frutinha, sabe? Hum, olha. Que delícia. E por último, ela mandou um lançamento no ciclo 5. Esfoliante do corpo. Esfoliante corporal, que eu sou louca. Esfolia com açúcar orgânico e textura em óleo. Noz, pecã, de noz, pecã e cacau. Ó. Ela mandou esse. Gente, vocês têm que ir no site da Cintia. Sério, não é caô, não. Não é conversa fiada, meu. Meu, lá tem muitos lançamentos bons. É sério, gente. Vão lá. Muitas meninas já compraram lá. E eu posso garantir que elas também amaram. Pera aqui, cara. Esfoliante, que eu adoro. Deixa eu ver o cheiro. Ai, que delícia. Hum. Hum. Ai, vou colocar no meu banheiro hoje, assim. De jeito nenhum maracujá nem vou mais, tá vendo? Fico perdida, gente. Fico assim louca. Fico louca. Vou usar, meu amor. Muito obrigada. Eu amei. Deixa eu te ver com um recadinho. Tem, né? Que foi o lançamento do ciclo 5. Lançamento do ciclo 5, tá? Vou usar com certeza. E os feedbacks eu deixo sempre lá no Instagram, tá? Eu vou fazer um espadeio só usando produtos da Natura. Então já se inscreve aqui no canal. Segue na nossa playlist. Porque teremos espadeio só com Natura. Eu acho que vocês vão amar esse espadeio. Porque é só produto top, né, gente? Só produto bom, real, oficial. Meu amor, o que você achou desse serviço, neném? O que vocês acharam? Não, eu amei esses produtos. De verdade, mesmo de coração. Se você gostou, não esquece de deixar o like bem bonito, bem cheiroso, bem amigo, bem maroto, tá bom? E se inscrever aqui no canal. Como eu disse, a gente tá sempre vindo pro lançamento da Natura. Com novidades, testando produtos, fazendo maquiagem, tá bom? Se inscreve. Fica aqui comigo, gente. Se inscreve no nosso Instagram. Veio da Cintia. Segue a gente por lá. A Cintia sempre tá postando nos lançamentos. Sempre tá postando nas novidades. Sempre tá postando promoções. Então, o Instagram da Cintia é muito importante você seguir. Principalmente você que já compra com ela. Que tem muitas meninas aqui no canal que já compra com a Cintia. Então, é importante vocês continuarem acompanhando. E você que ainda não compra, pra você poder seguir e acompanhar postos delas de promoções, de lançamentos, de o que há de novo, tá bom? E é isso, meu amor. Um beijo no coração lindo, cheiroso, maravilhoso da minha vida. A gente se encontra no próximo vídeo. A gente se encontra aqui amanhã, meu bem. Amanhã estaremos aqui, tá? Um beijo e até lá. Tchau. Tchau.